Fala galera, bem-vindo ao canal Eu vim calibrar aqui os pneus Mas A bomba lá tá com defeito Aqui diz que é 32 libras Todo carro eu boto 32 libras O Cruze, o AS10 Eu vi agora que é diferente aqui É 32 libras Dianteiro e traseiro O traseiro estando cheio eu acho 3 pessoas atrás de bagagem É 35, é isso Aqui já tá dando 38 Aí eu vim abastecer Aproveitar aqui um cenário diferente Vocês só veem a minha garagem E já já Eu acho que a gente vai começar uma nova trilha De novo Aí segunda ou terça eu mando lá vai Tá uma ventania Tomara que não esteja atrapalhando aí vocês Quero que vocês comentem Quanto é que tá o combustível de vocês aí E o estado e cidade de vocês Aqui tá de 3 e E 59 aqui E 3 e 71 aqui Não sei porquê Tá só 20 Por que que tem dois preços? É uma vista e outra? Não, é que esse cartão é bom de carro É um cartão que é? É um cartão limpo Ônips, Corolla Ônips tá 30 Mais que ele é miudinho Valeu 5 litros e 600 Legal que não tem tampa Todo carro que eu tive Que eu possuí Eu Eu tenho uma tampa lá em casa Que tem a chave Eu acho que essa aqui não pega não Essas tampas de rosca Aí eu escondi a chave embaixo do tapete Essa tampa aqui é legal que ela trava junto com a porta Se a porta estiver travada ela não abre Aí você destrava só lá na porta No botãozinho que ela abre Tá bem friozinho ainda Hoje é sábado 1h30 da tarde Acabei de sair de casa Poxa, eu vou mandar tirar esse chiclete aí Eu tentei tirar com a unha já Tá muito surdo Tô com vontade de pegar o Kawan Nosso co-piloto E fazer uma trilha Olha aí como é que tá Todo empurrado O cara que calibrou o pneu Voltando as libras Ele falou que botava 40 no Celta Eu ainda cheguei a colocar na S10 E aqui no Renegade Mas eu baixei pra 32 Mas eu tô sentindo um pouco seco Deu pra ver até naquelas trilhas Que o pneu quase encosta no ar O ar quase encosta no chão Lá no Cedro Naquele açude Que eu fiquei até no obstáculo Em X Amanhã eu vou ver se eu calibro Em outro posto Porque eu gosto de calibrar Com pneu frio Tem gente que diz que muda, né Quando vai rodar Se eu já calibrar com pneu quente Quando parar muda Uma coisa assim Eu gosto de calibrar com ele frio Não sei se eu coloque 33 em tudo Ou 37 Que fica Ai não, é 32, né Pois é Vou colocar Umas 33 libras, né Tô afim de botar 34, 35 Mas uma librinha Não sei se faz diferença 33 Fica praticamente O que o fabricante pediu Um pouquinho mais, né Mais pra cima Só pra Olha aí a pisada do carro Deixa eu ver Tô afim de botar 34, 35 Tô afim de botar 34, 35 Tô afim de botar 35, 35 Tô afim de botar 35, 35 De botar 64, 35 Bacana, né? O carro acelera bem O volante do carro é maneiro, né? Vocês perceberam nos vídeos passados aí, né? Eu fazendo só com o dedo aqui, ó Olha só aí, ó Bota o dedo aqui, ó Perfeito o carro Olha aí, um quid Quase quebrou meu dedo O volante deu o final de curso ali Você canta pra essa topique parar, hein? Quase arrancar meu dedo fora Olha, ó Olha aí, chega Levantou o couro aqui Já que eu tava fazendo o giro com a mão esquerda A direita eu faço melhor Outra trilha blazer branca aí, ó É máquina aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí, galera Bem friozinho, cara Tchau, tchau Pra finalizar Se inscreve aí no canal Segue no Instagram O link do grupo do WhatsApp está na descrição Ótimas amizades Muitos jipeiros Mas aceitamos todos os veículos aqui, né? Mas a maioria lá é jipe Como esse tá sendo o meu carro no momento Já possui cruz, S10, Trailblazer Mas esse aqui tá sendo o meu carro E o canal tá se modelando em Renegade E outra É o que eu tenho, né? Todo dia eu tento fazer dois vídeos pra vocês Já filmei o S10, Golf Tudo não dá visualização Eu já botei S10 em lama Em obstáculo em X Aí passa uma semana Só dá 50 visualizações Aí eu posto aqui o Renegade Qualquer coisa Uma hora já tá em 150 views Tem um vídeo aí do morro aí na praia Já tá em 39 views Enfim, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E tchau e obrigado E tudo de bom Tchau 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 Tchau